Novo polo de moda do Ceará, o Shopping Gigamall foi inaugurado nesta quinta-feira no bairro Messejana, em Fortaleza. Voltado para o mercado popular, o empreendimento abriu com 300 lojas em pleno funcionamento, sendo 120 de atacado e outras 180 de varejo. A expectativa é entregar mais 200 unidades até o fim do ano. O superintendente do shopping, Regis Tavares, informou que espera um fluxo de 12 mil pessoas nesta quinta-feira e de 10 mil por dia até o fim do ano, por conta do BR-OBRO, que é o aumento do fluxo no mercado têxtil nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Da redação, Alessandra Castro.